E aí galera, beleza? Olha eu aqui novamente, manézinho do Motoqueiras do bairro Eu, você e a Zoe Ai pessoal, depois daquele clássico né, daquela clássica abertura né Que a gente tem, de vez em quando eu mudo pra essa Tem gente que fica pensando nesse manézinho Não se decide É o seguinte pessoal, passeando aqui com a moto Hoje é véspera de feriado? Não, já tô antecipando Amanhã vai ser véspera de feriado né Ai ai ai, tô passeando aqui com a moto, deixa eu virar Passeando aqui com a moto, não tá um climinha gostoso O sol tá batendo, mas o ventinho tá gelado, então tá gostoso Parece que eu tô na Europa Pessoal, Chase Corretora de Seguros hein, tá vendo aí ó Quer fazer seguro da moto, do carro, da bike? Entra na Chase, fala com o Leonardo, o link tá na descrição Só entrar em contato com o WhatsApp, tá bom pessoal? É isso aí Meus recadinhos básicos né E vamos que vamos Tô indo agora, assunto de hoje A revisão da moto né De 12 mil Tô chegando próximo a revisão, sexta-feira Eu vou levar a moto pra revisão pessoal, sexta-feira Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui nos comentários Pra mim fazer lá pro pessoal da Kawasaki Pode deixar aí Que eu vou tá fazendo a tomada, sexta-feira E respondendo as perguntas Que aparecerem no canal, tá bom? Beleza? Ó 11.693 km Tá vendo? Vai bater 12 mil Então até sexta-feira já tá na hora de fazer a revisão mesmo Beleza? Essa moto aqui Ela é muito boa gente Quem tá querendo comprar a Vulca Eu recomendo Um ano com a moto Sabe quantos problemas eu tive com essa moto aqui? Apenas nenhum Nenhum Zero Zero probleminha Nada Nada, nada, nada Abastecer e andar gente Todas as revisões feitas na concessionária né Essa é uma premissa básica pra qualquer um que tem moto né Fazer todas as revisões Alguém fala assim Eu não vou fazer revisão Porque é caro, é isso e aquilo Olha, eu até concordo sabe Mas esse aí é o tal do mal necessário tá A revisão ela te evita um monte de problema E além do que Você cai numa outra situação benéfica né Se você for vender tua moto Que nem eu vou vender minha Vulca Vamos imaginar E tiver duas Vulca Uma com todas as revisões feitas na concessionária E uma sem nenhum tipo de revisão Qual que você vai comprar? Eu te pergunto Eu vou comprar que tem todas as revisões Porque o preço não vai poder mudar muito As duas motos vai ter que estar equivalente no preço Porque ninguém faz milagre né Se estiver muito barata você desconfia Se estiver muito cara aí você sai fora Mas aí o que vai fazer a diferença entre uma e a outra São as vantagens, os benefícios E um dos benefícios da moto é a revisão Você ter a revisão gente é muito bom tá Então eu vou fazer a revisão de 12 mil Sexta-feira Beleza? E aí eu vou fazer toda a tomada E acompanhamento aí com o pessoal da Kawasaki Eu vou pedir pro menino lá Filmar pra mim Alguns momentos da Da revisão né Pra gente pôr aqui no canal Porque Eu vou deixar a moto de manhã E vou pegar só no final do dia né Então não dá pra ficar lá Filmando Eu peço pra eles filmarem pra mim Beleza? É o que eu vou fazer pessoal Ei sinaleiro hein Esse sinaleiro pessoal Isso aqui é Um ponto de meditação sabe Se você quer meditar Você vem pro sinaleiro em Rio Preto Ei manézinho Você tá apanhando manézinho? Tá prendendo? Esqueci de pôr ponto morto Soltei embreagem Uma dessas dá um tranco e eu caio sabia? Tem que tomar cuidado É isso aí galera Ai ai Pessoal Eu tenho aquele propósito De viajar o Brasil né Fazendo eventos Mas eu acho que eu usei Como a minha estratégia Não foi muito boa Ninguém me ligou Ninguém mandou e-mail Sabe por quê? Olha Fala pra mim se eu não sou um manézinho Você acha que alguém Vai querer fazer algum evento De moto Pra chamar o Manuel Num evento dele né Imaginando que ele vai fazer algum Alguma coisa Publicidade da loja Alguma coisa Pra chamar o Manuel Em plena época de pandemia gente Vocês acham que isso vai acontecer Eu fiz o anúncio na época errada Mas depois eu anuncio de novo Deixa eu passar a pandemia Eu vou fazer outra tirinha A gente anuncia Ai esse manézinho Mas valeu né Valeu a tentativa É isso aí galera Ó Você sai num sinaleiro Para no outro Sai num sinaleiro Para no outro Vocês estão percebendo né Então voltando pra revisão Eu vou fazer a revisão De 12 mil da moto Essa moto aqui É a revisão De 6 em 6 mil Por quilometragem Ou de 6 em 6 meses Por tempo Tá bom É E aí você vai Mantendo Tudo em ordem né Eu já fiz a troca Do pneu traseiro Com 12 mil Com 12 mil Com 12 mil Com 10 pra 11 mil Eu fiz a troca Do pneu traseiro Da moto Né O pneu dianteiro Ainda tá bom Não precisei mexer Passilha de freio traseiro Eu troquei A da frente Não precisou mexer ainda Entendeu As velas da moto Na revisão de 12 mil Eu não vou precisar mexer Provavelmente O pessoal vai olhar Lá pra mim Se precisar Eles vão colocar As velas lá Nova Tudo mais Depois eu acerto Beleza É isso aí pessoal Então a moto tem Ela tem Assim Se não fosse o combustível Né Que é um assalto A mão armada Beleza A gente Você ia ter Um veículo Pra andar De todos os momentos Eu ando Com essa moto direto Só que assim Agora eu tô dando Uma diminuída Só tô fazendo Estritamente necessário Porque Começou a pesar No bolso O combustível Gente Antigamente eu gastava Quarenta reais Agora eu tô gastando Sessenta e cinco Né Pra cada abastecida Então A diferença parece Que é muito Pouco Mas No final do mês Faz diferença Né Se bem que moto Né pessoal Moto Não dá pra comparar Com carro Né Carro gasta demais Né A moto ainda você consegue Ainda mais Eu tinha uma Lander Que fazia trinta e quatro Quilômetro com litro Pessoal Sabe o que é fazer Trinta e quatro Quilômetro com litro E eu andava Praticamente na mesma toada Que eu ando com a Vulca Às vezes eu fico pensando Né Se eu tivesse condição Eu voltaria Até a Lander Se fosse pra mim Ter uma outra moto De novo Eu Por exemplo Vamos imaginar Que eu saio da Vulca Eu volto pra Lander Eu volto Eu voltaria tranquilamente Porque é uma moto boa Entendeu Nunca deu problema Comigo E era econômico E você podia andar Em qualquer terreno Também Tem essa Então meus fãs Da Lander Aqui do canal Você tem Lander Você tá bem servido Pode ter certeza Bem servido Motão Né Motão E é uma moto barata Viu gente Você compra uma Lander Hoje por 15 mil 16 mil Tranquilamente Tá Moto barata E Muito boa Muito boa Beleza Todas as motos Pessoal Eu vejo vantagens Em todas elas Não tem moto assim Que eu poderia Tá criticando Aqui no canal Meu canal não é Pra criticar moto Também né Tem canal por aí Que desceu a malha Na Vulca Uma vez Um canal Que eu não preciso Nem citar o nome Que você já sabe De quem eu tô falando Mas teve uma repercussão Isso aí Gente do céu É bom você ficar quieto Em vez de falar Asneira É melhor ficar quieto Vocês não acham Pra criticar a moto Não se deve fazer isso O cara eu acho Que entrou na contramão E bateu Tá vendo Aí ó Uma batida Olha lá Não bateu ali Gente Vamos ver Bateu Afundou Afundou a frente Do carro ali Tá vendo Deixa eu ver Olha lá Que pena né Infelizmente Essas coisas acontecem Né pessoal A gente tá sujeito Né Bate mesmo Tem que tomar cuidado Né É triste Mas acontece São coisas da vida Né Que Deus abençoe Meus irmãos Que tão aqui no canal Que tem seus veículos Cara que não Ocorra né Embater seus veículos Porque é uma dor de cabeça Também né Fora o prejuízo Tem toda aquela dor de cabeça Que não é fácil Então é isso aí galera Vou levar pra revisão De 12 mil A Vulcan Tá bom pessoal Quem quiser E tiver alguma dúvida Quiser Né Postar aqui nos comentários Sobre a revisão Posta aí Porque amanhã ainda é quarta Tem quinta A revisão é na sexta Então esse vídeo vai tá rolando aí Até sexta-feira Eu vou colher né As perguntas E vou tá Levando pro pessoal Da Kawasaki Beleza pessoal E aí na hora que eu for fazer O vídeo da revisão Da Vou pegar a mão de volta Eu já vou aproveitar E responder as perguntas Beleza É isso aí galera Bom O vídeozinho foi curto Pra gente bater um papo né Vamos ficando por aqui turma Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.